. 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 Tô próximo do P, ó. Vamos lá, vamos quebrar aqui. Na esquerda. A gente pega esse P lá, deixa eu pegar uma coisa aqui, a gente pega esse P lá na frente, opa, tá olhando para o mini mapa, lá na frente a gente pega no espelho, tem que dar uma voltinha, né? O que é que é esse P? Deixa eu contar de novo com o Lestre, pelo que eu tô vendo aí, ó. Cadê o P, cacete? Sumiu o P? O P sumiu, que caralho! Eu não consigo entender isso, velho. Por que que suma esse trem, cara? O P sumiu, cacete. É no C L, então, caramba. É, pior que o Lestre tá se afastando, né? Vamos ver aqui onde ele tá. É, tá meio distante, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem pra gente lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai da frente, pô. Nossa, raspão. Isso aqui é o Ricardo L, ó. Isso aqui é o Ricardo L, ó. Traz o quarteirão ali, ó. Ela tá por aqui, ó. Vamos lá, ó, ó, ó. Vamos lá, ó, ó. Vamos lá, ó, ó. Olha lá, pô, a senhora não lava rápido aí, caramba. Vai. Queria usar, não tô conseguindo agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um ponto que ele ativa pra poder usar, mas eu passei. Se não der, foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, car wash. Lavagem de carro. Ó. Ó. Limpinho o carbólico. Limpinho o carbólico. Vamos lá. Vamos lá fazer assim, ó. Vamos lá, ó. Uma, ó. Vamos lá. E isso aqui não é. Eles vão tocar, não deve ser para me atender. Você vai ter uma casa em que você está vivendo. Faça isso rapidamente e eu vou tentar colocar uma amizadeira também. Agora, eu recomendo pegar algum hardware de long-range para fazer esse trabalho. Você vai ajudar muitas pessoas com isso, Franklin, incluindo alguém que pode ter uma investida em, digamos... ...debonair de cigarettes. O alvo está aqui atrás da Celeste aí. Tem um tempo de 8h50 para chegar nele, vamos lá. Apaga essa mensagem, deixa eu ver. Ah, depois apaga essa bosta, né? Atrás desses caras aí. Tem um tempo. Tem um tempo. Parece que eu tinha que tomar um rinfo, parece, pelo que eu entendi, né? Ele está em movimento, esse bosta? Estou sem tempo, estou sem tempo. O tempo está correndo. Quem que é ele, velho? Quem que é ele, velho? Não sei quem que é ele. Não sei quem que é ele. Não sei quem que é ele. É esse? Não, não. Seu cara não. Não tem nem saber o que era, velho. Por isso é vantajinho, não é, não? O que tentou matar todo mundo, não é só, não? Matei um. O que é isso, hein? Sai da minha frente, velho. Meu tempo tá curto. Achei que o tempo ia voltar e aumentar de novo, né, depois que eu matasse primeiro. Achei que o tempo ia voltar e aumentar de novo, né, depois que eu matasse primeiro. Parece que é oito minutos, alguma coisa, né? Acho que oito minutos pra todo mundo, né? Pra quatro tirados. O tempo urge. O tempo tá passando, porra. O tempo tá passando, porra. O que tem que ir, caralho? Mas eu tenho que ir, porra. Pra quê? Tá, sai da frente, gente. Tá abaixo de mim. Pelo amor de Deus. Caralho. Eu não tenho muito tempo, Lé. É. Cadê ele, velho? Cadê ele, velho? O que é isso aqui? Bosta! Nossa senhora! Pronto, consegui. Tocar de carro, velho. Foda-se. Será que a polícia está atrás de mim? Agora é matar o cara e trás a polícia também. Meu Deus, a polícia está atrás de mim, na verdade. Nossa, estou indo para o lado errado, velho. A polícia está atrás de mim. Pelo menos é pouco. São poucos, né? Vamos, Franklin. Vai dar tempo, Franklin. A polícia está atrás de mim. A polícia já foi. Só que eu matei dois, né? Tem que matar três. Mais dois ainda, né? Vem para cá, caralho. A polícia está atrás de mim. O tempo está acabando, caramba. Trânsito que é super congestionado que a gente tenta comprar, essa não é velho. Não precisa de ninguém, precisa que não tenha carro e tem que ter um monte na pista. Corre Frank, corre Frank, não tem que dar tempo Frank. Nossa, passando Frank, passando, passando, passando. É aqui, porra. Estamos chegando Frank, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Cadê ele, porra? Não sei quem que é, mas vou mirá-lo. Quem será? Está acima. Ah, droga, hein? A gente está dentro do prédio, hein, cara? Eu não vou conseguir, não. É, sem chance. É, sem chance, não sei onde que ele está, não. Perdi. O tempo está acabando ali, ó. Não consegui enxergar ele. Será que eu consigo entrar aqui? É, não consegue, né? É, Frank, a gente tenta de novo, Frank. Repetir. Tenta, tenta de novo aqui, só um minuto, perdi. Vamos lá, tenta matar os ovos a tempo. Corre, Frank. Volta, Frank, volta, Frank. É aqui, caralho. Ah, três minutos só, cara. Os outros que eu já matei, já estão contabilizados, né? É o do shopping agora que vai matar? Corre, Frank. Corre, Franklin. Corre, Franklin. Shawra, Frank. Essa... Sai da frente, desgreta do caralho. Nossa, passei, mano. Tá, só que ele tá onde? Ele tá onde, caralho? Achei aqui, cara, ali, ó. Caralho! Caralho! Caralho, não sei o que que é não, porra. Tinha que entrar aqui, gente, não? Onde tá essa porra desse cara? Eu não tô vendo ele. Ele tá acima de mim, mas onde? Não sei onde que eu entro, caralho. Não sei onde que o cara tá não, é? Ele tá acima de mim. Mas onde que eu entro aqui nessa porra, velho? Porra aqui, ó. Onde que eu entro? Onde que eu sei o primeiro pra onde que eu entro? Entro aqui? Cara, eu não sei onde que tá o cara, velho. Que bosta, o tempo tá acabando ali, né? Onde que ele tá, cacete? Onde que ele tá, cacete? Não sei onde que ele tá. Repetimos. Não acho que eu repito só esse assassino, esse aí, não vou, não vou, não vou os anteriores, não. Vamo lá. Tem que saber onde que ele tá. Tem que saber onde que ele tá. Ah, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Tem que saber onde que ele tá. Não sei onde que ele tá. Então, se eu andar naquele shopping, aquele lugar que porra que é que é lá, a gente vai ter que descobrir onde que ele está tá caindo no mínimo de tempo possível tentar não bater eu fui coçar o braço aqui, não pode coçar nada também, não gosta, filho da puta me fechando esse caminhão, caminhão fechando, espumulgado ai meu Deus, sai da minha frente gente, arregaçados essa puta da puta no meio do caminho, cara eu não sei onde que esse cara tá aqui ó que bosta, perdi, moçada, desculpe aí moço, você entrou na frente aí ó tá, agora ele tá, ele tá dentro velho tá, eu sei, eu não tenho tempo, mas onde que o cara tá aqui, eu não tô vendo eu consigo entrar com o carro aqui não sei onde que ele tá velho, tá dentro, será que é por trás aí, vamos por trás a entrada o que que tem aqui, eu não tenho nada aqui, caralho é, deixa eu descer, se eu tiver sentado aqui pela frente aqui, tá por trás aqui ó corre Franca, corre Franca, onde está esse arregaçado desse cara velho eu tô em cima de mim ainda velho, onde você tá eu não sei onde que ele tá, porra, eu não tô vendo ele é, eu não sei onde que ele tá, o tempo tá acabando tô bem na posição dele, eu não sei onde que ele tá não sei onde que ele tá, velho, não sei onde que ele tá é, depois eu tento mais é, depois eu tento mais valeu, até o próximo vou dar uma pausa, depois eu jogo mais depois eu tento depois eu tento depois eu tento ó o o o Obrigado.